Lei Rouanet. Olha, eu falei no vídeo anterior que a Lei Rouanet, ela foi, ela é uma lei, na verdade, baseada no Programa Nacional de Apoio à Cultura, a ONAC. Porque com ele, criada através da Lei 83.13, de 1991, é que foram, na verdade, criados três mecanismos, tá? Que é o Fundo Nacional de Cultura, o Fundo de Investimentos à Cultura e à Arte, que é o FICARTE, e o Investimento à Cultura, feito através da eleição fiscal. Este último é o que muita gente conhece como Lei Rouanet, mas a Lei Rouanet é esses três mecanismos, tá bom? É porque as pessoas, às vezes, se preocupam muito com esse mecanismo e esquecem que o Fundo Nacional de Cultura também é um mecanismo da Lei Rouanet. É, acredite, se quiser, o Fundo Nacional de Cultura já existe desde 1991, em função de Sérgio Paulo Rouanet, que teve essa ideia. Então, esse terceiro mecanismo que a gente vai discutir da Lei Rouanet, que é o que as pessoas mais têm dúvida, né? É a respeito da isenção fiscal, se incentiva a cultura através da isenção fiscal. Onde, na verdade, o poder público vai abrir mão de receber uma parcela do imposto de determinada empresa para que essa empresa invista na cultura, tá? Quando isso é feito pelo Estado, ele abre mão do ICMS ou parcela desse. E, quando é feito pelo município, ele abre mão do ISS ou parcela deste para tal empresa ajudar no desenvolvimento da cultura. No Brasil, são em torno de 300 leis de incentivo fiscal, desde federal, estadual e municipal. Bom, então, é isso aí. Bom, então, é isso aí.